Eu tô oficialmente velho, Gustavo. O segundo aplicativo mais baixado do rolê. TikTok. Eu me desconectei da juventude já. Que é um bagulho que eu não tô acompanhando. Mas, Gustavinho levantou aqui as hashtags do que? Era Arguile. Arguile. Pra ver o que tá rolando no TikTok, aplicativo dos jovens, Gustavo. Tinha vídeo aqui, rapaziada, que passava dos milhões, né? Sim, mas tinha 20 milhões. 20 milhões. Caralho, é uma comunidade grande aí. Então, o YouTube paga comédia. Tá quase chegando nas ruas do blog. Então, vamos fazer aqui um react, que também é coisa de jovem. Baixou o TikTok, vai ver TikTok de Nargos. E fazer um react do TikTok. É jovem demais esse vídeo, Gustavo. Porra, BDA Nutella. BDA jovem. E o BDA jovem só é possível por causa dessa rapaziada aqui, meus amigos. Precisa tá aqui com a Sultan, com esse mid maravilhoso aqui, mano. O Rosé bonito demais. Você tá maluco? O nosso Pro Ruka aqui. Nosso Roche maravilhoso. Pra combinar com o nosso Mid Rosé. Um Pro Lucas Rosé. Nossos alumínios da Predator. A qualidade de resistência aí nos acompanhando em cada sessão. Assim como os nossos Tom Coco Gold cúbicos. Eu tô usando bastante os cúbicos porque eu gosto muito dos cúbicos, tu sabe? Cúbicos. Ah é, o mid que vem aqui com a Kelinha. A Kelinha. É, vem completa. Vem tudo nesse rapaz, nesse mini note aqui. Já vem até com vaso. É por isso que a gente não tá com as bases da Zuki aqui. Porque a gente teve que dar uma sacrificada na Zuki pra usar o mid. Então eu sugiro aí uma collab aí da galera. Eu já falei isso no outro vídeo já, né? Fora. Vocês vão ver os vídeos, Gustavo? Bora. Primeiro aqui, ó. Tem dois rapazes. Tem um com a mangueira na mão. E tem um outro rapaz que parece muito Slender, mano. Olha que maluco esquisito, tio. Então canta legal. O Slender tá dançando pra cá. Mandando a dança russa, ó. Aquela dança dos... É isso aí? É isso aí. São videozinhos curtos assim. Certo? Mano, eu gostei da dança do Slender. Pera aí, deixa eu ver aqui. Olha lá. Mas pera aí. Tem um gato atrás também. Não pode fumar muito perto de pet, não, Gustavo. É? É, não pode jogar fumaça na cara dos pets. É mó bad. Não fume perto dos pets. Olha lá. Esse rapaz do meio é o destaque. Esse mano aqui da corneta com o pegador, foda-se ele. O brother do... Olha lá. Olha lá a dança russa. Caralho, esse aqui. Tudo mongol, né? Mas se tem U pra tirar da lista de mongol, vai o Slender. O Slender tem um gingado. Mano, tem 480 mil visualizações. 480 mil? É. Bota o fé. Bota o fé. BDA jovem. BDA jovem. Bateu ali o carvão. Ah, certo. Olha lá. Essa foi legal. Essa foi legal. Eu tô oficialmente velho, Gustavo. Dwayne Johnson. Certo. É o The Rock, esse aqui. Blyne Johnson. Por quê? Por quê? Tu acaba essa música na mix? Eu não entendi nada. Mano, eu gostei que colocaram a pochete dele, que claramente é uma montagem. Colocaram uma barbinha que não é dele, com queixo... Agora, essa franja tá demais, mano. E ele tá fumando um nargo, mano. De 4 saíra... De 4 ou 3 saíra também, igual o do outro humano, com um batia. Pô, mas tem um diamante ali no vaso. E o vaso é um diamante, velho. Camicha. Mais um rapaz de camisa xadrez. Eu tô petasso, mano. Superstar. Ó. Ó. Esse aí já é mais trabalhado, ó. Caraca. Ó o queixinho, mano. É uma bosta! Por quê? 687 mil visualizações. Nossa. BDA Jovem. Ó lá. Vai fazer um nargão? O que ele colocou ali? Cortou o negócio. Ele não vai ligar papel, velho. Fez um sorvetinho ali. Vai meter o arqueiro rosa? Vai fazer um nargão. Vai fazer um nargão na melancinha. Ó lá. Pautou a continuação, né? É isso, mano. Beleza. Ok. Vamos ver, ó. Tem um aqui que parece... Nossa, mano. Esse vasinho aqui parece do Mia... É um Mia? É como esse? Tem um Sansaris ali do lado. É um Sansaris Vitria. É o Faker. Lavou a mão. Ué. Ó. Lavou o tabaco. Lavou o tabaco. Picou. Tirou o melasco. Colocou lá. Colocou calurdes. Pera. Foi um pouco rápido esse final aqui. Mas, pô, interessante isso aqui. Interessante. Ele lavou o tabaco. Olha lá. Ele pega o tabaco, ele dá uma lavadinha no tabaco, ele seca, corta, põe na mão mesmo. Depois, meio foda-se, colocou... Mano, ele acendeu uma pá de carvão ali no final, hein? Ela, né? Ela é uma moça. É a mão de moça. E é o Faker, né? E é o Faker, que é sensível. Será que é essa parada de dar lavada e secada, hein? Será que a pira deles vai fumar com um gostinho suave, então? Porque deve tirar o gosto, né, mano? Caralho, bem curioso. Eu vou testar esse bagulho aqui e a gente podia pedir para o Gaudencio testar. É verdade. Isso aqui para ver o que acontece. Porra, belo vídeo, Gustavinho. BDA jovem. Vamos ver a rapazela na loja aqui, ó. Escondeu. Hum, o que será que aconteceu? Ah, o que é isso? Uma aguilha, meu Deus. O que ele está fazendo aqui? Eu tinha colocado ele aqui. Aí ele colocou outro. Bonito pegadias, né? O cara pega o arguilha e diz... Hum, what the fuck? Legal. Olha lá. Já entrou no Snow já. Eu podia nem estar no Snow depois. Mas tudo bem. Caralho, demora, hein? Esse é BR. Esse é BR? Uma pequena sequência de bolinhas. Olha lá. Errou a primeira. Acertou. Mr. Hulka. Quanto Snow, hein, bicho? Isso é propaganda enganosa, né? Porque vídeos rápidos desse aqui pareceu que durou dois dias, Gustavo. E é uma sequência de bolinha. Calma lá. Não quero aqui ser um cuzão porque eu não sei fazer bolinha. Mas eu não me proponho a fazer uma espetada dessa, querida? BDA Jovem. Money Plus. Olha lá. Henrique Pimentel 99. Porra, os BR nasceram aqui, mano. Money Plus. Estou falando que esse aqui é da hora por causa do patrocinador. Porque o vídeo é bem mais ou menos. Quantas viú tem esse aqui? Esse aqui tem 837. 837. Podia ser melhor o Brasil aí. Mas porra, tem mais de solta aqui? Do Mancy. Será que é BR esse aqui? Esse é. Olha lá. Quando o Nargas Renasce. Quando o Nargas Renasce. Cara, é dramático, dramático. Quebrou. Oh, yeah! E esse insert aí do Suta? Foi só de thumb, né? Foi. É verdade. É verdade. Que aparece o Suta no começo. É só pra usar de thumb. Depois mostra o Duma quebrada. Beleza. Ai, ai, brasileirado, hein? Os turcos estavam mais legais. Olha que bizarro. Tô assistindo série. Prison Break. Fumando um Rosh. Fumando um Rosh. Bunk tá dormindo. Insert. E a vassoura tá lá. Ai, mano. Esse foi bom demais. Esse aqui valeu. Quantas viú tem esse aqui? Esse aqui tem 77. Esse mereceu. 77 views? Só 77 views? Caralho, mano. É a mesma sensação que eu tenho olhando pro feed do blog. Esse aqui é mais 18, hein? Esse é mais 18. Esse é mais 18. Fumo um Nags, vamos ver. Fumo um Nags, vamos ver. Mais 18. Para, 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 para. Sacou, sacou, João Kleiber, referências? Gostou? Hein? Não vai ver, não. Não vai ver, não. Porque o negócio é o seguinte, Gustavinho. Tem conteúdo suficiente aqui pra dois vídeos desses. Tem. Tem esse aí, ó. Lembrando que é pra maior de 18. Esse aí. Esse aí, o próximo que a gente vai ver aí. É, o que será que tem? Não que os outros não sejam, né? É, porque, né, fumar pra maior de 18, né? Se você não for maior, não tiver que estar nem fumando, nem assistindo esse vídeo. Então, se você for maior, se liga aí que a gente vai continuar aqui. A gente vai continuar. Esse vídeo tem continuação. Tem continuação, graças a Deus. Porque tá muito bom, né? Tá muito bom. Vamos ver se vocês vão gostar. Se vocês não gostaram, a gente também não continua, né? Porque aí também, jogar 20 minutos aí. É um teste. Esse aí é de teste. Esse é de teste. Vamos jogar curtinho pra galera assistir. Se a galera também não assiste, né? É isso. Então, deixa aquele like. Deixa o like. Compartilha com os amigos aí que usam o TikTok, né? TikTok. Jovem, né? BDA Jovem. E um beijo aí pra você. Maior de 18. Maior de 18. É. É.